O Ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio, durante os quais realizou diversos milagres e deixou ricos ensinamentos que mudariam para sempre a história e o culto da Igreja. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Relata a Bíblia que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai e era a Páscoa de Dário. Então ordenou aos seus discípulos que preparassem a ceia. Amém. 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 Jesus, que na verdade cruz, sem como me aguentar, como me passionar a inevitável cruz, e me nos separar da solidão com luz. Mostra-nos o Pai, isso resolverá. Mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isso nos bastará. Oh, 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 oh. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh O Senhor pode ser melhor O teu amor me dito ao canto até assustar Os teus propósitos ao bem revelar De onde neste ano em quares teus planos Os teus tempos te conhecerá Nós te seguimos já mais quase quatro anos E nós queremos que nos favoreçam A isso Cristo respondeu Se alguém me ouça bem, julgaste a dor Minha palavra guardará Meu pai o amará e eu o amarei E juntarei a vida a ele Meu pai comigo para sempre a temporada Senhor, eu venho para ti e me derrubar Os teus tempos te conhecerão O teu amor me dito ao canto até assustar Os teus propósitos ao bem revelar De onde neste ano em quares teus planos Os teus tempos te conhecerão Nós te seguimos já mais dois e quatro anos E já nos quero sermos com a louça A isso Cristo respondeu Se alguém me ama ouça bem, julgaste a Deus Minha palavra guardará Meu pai o amará e eu o amarei E juntarei a vida a ele Meu pai com ele para sempre a te morar Meu pai com ele para sempre a te morar Amém